Olá galerinha, tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham bem. Aqui é o Viva Filmmaker. Hoje é dia 5 do 12 de 2020. Agora são 5 para as 3 horas da tarde. Estou mostrando um pouquinho para vocês da Avenida Jacopé Seguro. Queria pedir um favor para vocês, curta, comenta, compartilha. Deixe aquele like maroto. Ative o sininho para receber as notificações. Que é Viva Filmmaker no Youtube e blog do Viva Cantizane no Facebook, Pinterest, Twitter, Instagram. Meu WhatsApp para a amizade é o 15998-388735. Estou gravando com a minha Canon PowerShot SD800IS Digital Help. Imagem Estabilizer. É as Pancake. É chamado de câmera saboneteira. As mini câmeras. Da Canon PowerShot. Ainda estamos na pandemia. Estou aproveitando para divulgar um pouquinho do meu bairro onde eu moro. E atestar a minha Canon PowerShot para ver se o estabilizador dela é bom. Estou gravando a 640p mais ou menos. É o máximo. Essa aqui não tem... Essa aqui não grava-se a 520p e nem com HD nem com 4K. Ela é 7.1 megapixels para fora. Eu já não acho ruim. Estou só fazendo um teste para ver se a imagem dela para filmar é bom. Se o estabilizador estabiliza mesmo. Só isso. E mostrando também para vocês como que está já com o peso aqui de carros e movimento. Certo, galera? Gostaria de pedir um favor para você. Escuta, comenta, compartilha. Deixa aquele like maroto que é Viva Filmaker no YouTube. Até a próxima e fique com Deus. Fui!